Boa nas grandes descobertas do programa Sababasso Os que não abriram mão de estar nesse palco no aniversário do Boa Noite Brasil Maio também foi destaque para a Super Banda Calypso Sucesso! Sucesso! Você tá lisa! Brilha, viva, brilha! Chocou, viva, botou o braço Balançou, balançou, suíme de tremendo chão Isso é calypso, vem sacudindo a multidão Balançou, balançou, cantando amor e paixão Sem a gravada do estado do bar Vem nesse ritmo comigo Solte seu corpo e deixe o sonho te levar Você não vai querer parar Deixa de terra a sua ingerra Din-din-din-din-dom E o sol bater no coração Din-din-dom Sotaque bom pra se dançar Din-din-din-din-dom Temorou, temorou Quem dançar comigo, amor Temorou, temorou Quem dançar calypso Temorou, temorou Quem dançar comigo, amor Temorou, temorou Isso é calypso Tenorou, temorou Joelma, timbinha Calypso Brasil Todo o sexo Todo o sexo Todo o sexo Todo o sexo Tornado é o ladrindo Tenor na gravada do estado do bar Venha se intimar comigo Solte seu corpo e deixe o sono te levar Você não vai querer parar Deixa de terra sonhar Din-din-din-din-do E o sol vai ter uma canção Din-din-do O canto é bom pra se dançar Din-din-din-din-do Me corta na boca da mão Din-din-do Demorou, demorou Venha se intimar comigo Demorou, demorou Venha se intimar com isso Demorou, demorou Venha se intimar comigo Demorou, demorou E se intimar com isso Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Vem dançar comigo ou não, demorou, demorou Vem dançar calente e sou, demorou, demorou Vem dançar comigo ou não, demorou, demorou Vem dançar calente e sou, demorou, demorou